Beleza galera aqui quem fala é o Aleph Gamer 406 e hoje eu to aqui no Mario O Bros O 3 Hoje eu vou tentar passar essa fase aqui Que se chama a fase da face Que eu to há mil anos tentando passar mas nunca consegui Isso me deixou com tristeza Aí ó É muito difícil Você quase Aí ó Porque Esse treco Ele é muito ruim Ele não é de Deus Aí ele rouba o jogo Contando que ele não é de Deus Não Jogue Tô fazendo Speed One mano Consegui Boa galera Meu Deus Não 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 Mario Por que Mario Caralho eu tava no final Meu Deus eu tava no final do final Por que o Mario me decepcionou assim Eu nunca decepcionei ele tanto Meu Deus do céu Mario Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ela é do que dança Faz que Ela é imortal Ela não dá pra ser passada Tá bom galera Desculpa É É o Mario Bros 3 viu galera Se alguém quiser baixar Só Abaixar E aí Comenta Nossa aí galera Pode deixar no like Que Isso daqui não ta sendo fácil Se eu... Por favor... Boa, pegamos o... Esqueci. Cogumelo. Isso, Mario, não pula. Isso que eu falei. Sua ranta animal, não pula. Não é pra pular. Apertou o botão ali pra quê, então? Ó, Mojang. O lag tá ótimo, né? Passou já de 999. Aí, ó. Olha o cogumelo. Safado. Sem vergonha. Maldito. Rampeiro. Meu Deus do céu. Cogumelo. Eu odeio cogumelos. Por favor, se você tiver um cogumelo na sua casa. Não, como um cogumelo. Eu te odeio, Mario. Te odeio. Eu odeio, Mario. Eu odeio com todas as minhas forças. Eu odeio, ô Mario. Bora, Mario. Só a ranta. Que eu não sei de onde nasceu. Bora, Mario. Nossa, galera. Pelo amor de Deus. Não tá sendo fácil daqui, não. Sério mesmo. Olha o LED. Não anda, animal. Seu animal. Seu animal. Nossa, mas que demora. Pelo amor de Deus. Pega o cogumelo, Mario. Mario. Eu vou te matar. Ele tá com errado. Não, ele tá com certo. Olha onde pegou em mim. Cara, eu tô sem paciência pra jogar Mario. Eu tô sem paciência. Eu odeio, Mario. Eu não recomendo, Mario. Eu não recomendo, Sonic. Eu vou ver o vídeo acaba. O Mario tá mais travado do que tudo, mano. Pelo amor de Deus. O Mario tá mais travado do que tudo, mano. Eu já baixei. E trava mesmo. Meu irmão do céu. Eu não posso acreditar. Isso passou... Pelo radar da Nintendo. Essa é a última vez. Eu vou desistir falar aqui, mano. Não, mano. É uma raquinha. É um raquinha. Sei lá. Por favor, Mario. Pega alguma coisa boa. Boa, Mario. Mas eu queria o P. O P é bom. Porque o P te dá Pzão. Eu não sei. O que que eu falei? Pezão? Mano, eu mojanguei muito agora. Eu não sei o que eu falei. Eu mojanguei. Bora, Mario. Bora. Eu não quero o Mojigas. Agora você não quer mais travado. Ah! Eu odeio o Mario. Aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Quer saber? Galera, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha pra me ajudar. Falou.